Você acha que é possível colher 118 sacas de soja por hectare? A gente foi conversar com o Laércio, o grande produtor campeão de produtividade do SESB dessa safra, para entender como ele conseguiu alcançar essa marca. Não tem segredo nenhum. O segredo está nas coisas mais simples. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que para nós produzir uma boa produção é como nós construir um prédio. Um prédio tem uma parte que ninguém enxerga, que é os alicerces, que é o que está da terra para baixo. E na nossa lavoura de soja é exatamente a mesma coisa. Eu acho que para nós construir uma produção é trabalho de muitos anos, principalmente em perfil de solo, em matéria orgânica. Quando a gente obedece algumas regras do verdadeiro plantio direto, produzindo de 8 a 12 toneladas de carbono orgânico, ou seja, restos culturais, isso é algo imprescindível. Então, nós tínhamos na área, no ano passado, um solo bem preparado, sem nada de compactação, onde eu conseguia absorver toda a água da chuva com macros poros bem abertos, com muitas raízes. Porque o nosso soja não faz tanta raiz, ele pega carona numa raiz de uma outra planta. E se for pensar em rotação de cultura, aí abrange muitas plantas. E tem mais de 10, 15 plantas de coberturas visando só a melhoria do solo. Eu acho que quanto mais alternativa o nosso produtor puder implementar na nossa área, melhor. Com muito carinho, com muita dedicação, usei o monitoramento. Isso é uma palavra que eu gosto muito. Eu acho que o monitoramento nos gera muita sustentabilidade. Então, uniu esses três fatores, os fatores físico, químico e biológico. E daí também nós tivemos uma condição climática perfeita. Isso daí fechou. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ficar campeão naquela área, ou quebrar meu recorde de produção. Quando eu plantei ela, o meu principal princípio foi a sustentabilidade. O produtor vai numa feira, daí ele vê milhares de marcas de sementes, várias marcas de defensivos agrícolas, tratores, tecnologias. Enfim, como que o produtor faz para escolher a melhor solução para a sua lavoura adiante de tantas possibilidades e marcas e convites que ele tem hoje? A gente não pode generalizar. Não tem uma receita de bolo. E também uma coisa que não existe é não existe produto milagroso. Eu testei muitas tecnologias aqui em casa. Eu adoro testar. Assim, tem muitas que dão resultado. Algumas não dão. Mas uma coisa que eu posso falar com certeza absoluta para todos os amigos que estamos assistindo é que a melhor tecnologia é o que a gente consegue fazer bem feito, na hora certa. As inoculações. O soja precisa muito de nitrogênio. A inoculação é algo que você paga muito bem. E o investimento em solo. Você investiu em solo, infraestrutura de solo. Inoculação bem feita. Os resultados vêm. E assim, é muito importante o vigor na semente para que todas as plantas venham junto. Se uma planta você intera muito fundo, a outra muito por cima. Uma nasce primeiro, a que vem depois já fica dominada. Então, já acaba competindo entre elas. Então, eu acho que a plantabilidade, sementes com bastante vigor, é essencial. É imprescindível. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar um recado a todos os produtores que estão nos assistindo. Que se eu, Laércio da Mavecchia, conseguir alcançar o meu sonho de chegar às 100 sacas por hectare, você também consegue. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte. O que nós podemos mudar na nossa propriedade para tentar colher mais? E muitas vezes isso não implica em aumentar custo. Vamos levar uma frase em mente. O insumo mais importante não é aquele que a gente acha para comprar em qualquer lugar. É aquele que nós construímos. É o básico, bem feito, com muita dedicação. Obrigado. 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 Obrigado.